Pega o pagamento exposto, X-O-5 na rosta E ele não é game, ok? Niga, game, ovo Quero pra domix, God and Goat Acerte ele como God and Oil Transforme ele no maldito ghost Faça ele, fluta o wire flow Compre passagem pra Nova Inglaterra Ela me disse, baby, comova Quando eu vou, vou pra New York Eu aceito, vou passando a Barney com o Slug Nova mensagem do Tim Deloide Eu disse, oi, baby, boy, disse, baby, se envolva Quero uma nova bitch, como um Hillary Banks Talking on her, I only no hostel I only no hostel Logo a cara desse lil boy num pausa Luan chegou, porta na BBK Eu apelidei ela de bulldozer Esses caras querendo arrumar caô comigo I don't give a fuck Não tenho paciência pra bitch boys Porque antes cês eram meus fãs Miga, eu não quero só a mina Juro que eu já estive dentro dela Se eu tá confortável nas ruas É melhor você tomar cautela Se eu tô na cidade da rola Me fala, baby, come on Alguns manos não querem meu sucesso I can't have a loser no homem soldier Eles devem até o pescoço Eu jogo esse cara num calabouço Faz um tempo que eu deixei de ser um bom moço Andando por aí, pra cima a merda fica o posse Se o dinheiro é tão pequeno Pra contar essa merda eu precisar de mim Marcos Todos os vagares não pode o seu nosso Esses negros eu quebro seus ossos Tipo eu não vou errar E nem posso Eles queriam brigar, foram mortos Eu não vou errar Eu não vou errar Eu não vou errar E eu não vou errar E nem posso errar